Hoje, a Fernanda hoje tava falando sobre o surto do Bin Laden de ontem, tá? E disse assim, pra que gritar feito um psicopata xingando e brigando com ele? Que pai vai querer ver seu filho passando por isso? Um garoto, e no caso ela tá falando do Michel, bondoso desse, o outro gritando ele, ouço, nem xingar ele xingou, disse ali a Fernanda em relação ao Michel. O Michel não sabe xingar, né? Se a gente for parar pra pensar. E o Michel ontem tava só, ouço, ouço, né? Acho que isso é legal isso aí. Bom, a Fernanda também disse, qualquer fala minha faz com que ela vire outra coisa. Como a menina falou da minha perna e eu falei da dela, ela transformou numa pauta dos unidos dos molinhos do Brasil. Cara, a Fernanda, ela é muito, muito debochada, né, cara? Não tem a menor condição. Unidos dos molinhos do Brasil. Eu faço parte dessa, ó, unido dos molinhos. Ó, unido dos molinhos. Vai, Bárbara, comenta aí que eu já tô cansado. Eu também sou molinha. Tudo bem. Todo mundo junto. Eu sei que um monte de gente que tá assistindo também faz parte da tropa dos molinhos. Eu acho que o que me chamou mais atenção aí, do que você leu até agora das falas da Fernanda, é ela ficar surpresa com a maneira que o Bin Laden agiu, enquanto o Michel ficava só, ouço, e tal. Ela fez a mesma coisa com a Beatriz, naquele sincerão, né, em que ela foi pra cima e a outra nem se defendeu direito. Eu acho engraçado quando os participantes se pegam comentando sobre os outros, sendo que eles têm atitudes parecidas. Se ela achou tão feio o Bin Laden agir daquela maneira ontem, será que em nenhum momento ela achou que foi feio alguma atitude que ela teve? Pois é, esse questionamento também é um questionamento válido, porque a Fernanda gosta de observar muito o erro dos outros, mas não observa os erros dela, né? Eu acho que é isso que é mais curioso aí, de tudo que a gente tá falando com vocês aqui no Bora, né? Boa noite. Eu ouvi falar que o pessoal aqui é imparcial, dizer também que eu também sou muito imparcial, e tamo aí com as lobas aí, né, como a Fernanda, mas completamente imparcial. Aú!